Vai sim, vai sim, vai sim, vamos alterar os caras. Ô Diego, ô Diego, achei que isso é, a gente ia que é, porra. Que foi, cara? Como é que é? Eu não vi que a gente tinha 5 vezes isso aí. Eu achei que a gente ia ser amigo, cara, você vai pegar logo o que é. Agora eu entendi. O cara ficou mais consertado. O cara ficou triste real, velho. Real, velho. É, velho. Perdi até as palavras. Será que eu vou pôr um vídeo? Será daí? Será, dá toque. Isso aqui é. Tá! Eu vou pôr outro vídeo. Obrigado.